Salve pessoal, aqui quem fala é o Loide, sejam bem-vindos a mais um Hyperdrive aqui no Omelete e olha só, vamos aí para as principais notícias do dia. Mas olha só, antes da gente começar as principais notícias do dia, eu preciso falar para vocês da Harry Potter Store, que tem produtos a partir de R$ 6,90 até descontos de 65%. Então é isso aí meu parceiro e minha parceira, não vacila porque tem moletom, tem camisetas, tem pins, tem muitas coisas lá bem legais para vocês. E olha só, é só acessar o site na aba Bazaar e o site vai estar aqui na descrição para você. Então corre para lá e não vacila. E olha só, vamos começar falando aqui de Godzilla vs Kong porque saiu um novo trailer onde ele já aquece nossos corações para o Mechagodzilla. Olha só, se você acompanha o Omelete em todas as redes sociais, você já viu que a gente postou lá no nosso Instagram que o próprio diretor revelou o visual do Mechagodzilla. E o que acontece? Acabou de sair um trailer bem legal onde mostra a introdução desse vilão robótico. Então meu parceiro, você que tinha dúvidas se ele iria aparecer no filme ou até mesmo você que já sabia que ele ia aparecer, agora foi confirmado de vez. Recomendo que você dê uma assistida no trailer e entre lá no site do Omelete para conferir a matéria inteira que está bem legal. E olha só, seguindo esse conceito de pessoas que estão mostrando aí o visual ou até mesmo alguns conceitos, o The Rock mostrou as primeiras imagens do roteiro de Adão Negro. É isso aí galera, o Dwayne Johnson, nosso querido The Rock, publicou as primeiras imagens do roteiro de Adão Negro. E ele falou que as gravações vão começar em três semanas. Então já fique esperto porque em breve pode sair mais notícias ainda de bastidores e você pode acompanhar aqui no Omelete. Fora isso, na primeira página dos roteiros, nós temos aí a música Mean Black que ele mesmo revelou do Johnny Cash. Então ó, já escuta essa música aí para você ficar com ela na cabeça e pegar um pouco aí do clima do filme e ver o que eles vão aprontar. E vamos falar também de Atlanta, essa série maravilhosa que tem duas temporadas lá na Netflix para você conferir porque o ator falou que ela vai precisar superar os absurdos do mundo real. É isso aí, se você assiste Atlanta, você sabe que o ator LaKeith Stamford, ele faz o Darius na série e ele deu uma entrevista falando que as próximas temporadas de Atlanta vai ter que superar os absurdos do mundo real, já que os absurdos da série ela já está superando. E olha só, vale lembrar que tem um episódio na série, cara, que tem um jacaré. O cara, ele tem um jacaré de estimação. Então para superar esse absurdo parece que não está muito longe. Aliás, o ator ainda continuou falando que muitas vezes o mundo real, ele está mais absurdo do que muitas séries fictícias por aí e que ele está ansioso para poder encontrar de novo os amigos dele para fazer mais uma temporada de Atlanta. Fica de olho no Omelete, tem matéria no Omelete sobre Atlanta, é uma série maravilhosa, eu amo. E se você não viu ainda, pô, faça esse favor a você mesmo, vai ver Atlanta. Aliás, lembrando que a terceira e a quarta temporada vão ser gravadas a partir do dia 4 de abril. Então fica de olho no site do Omelete para não perder nada. Mas olha só, vamos aí para a nossa principal notícia do dia porque diferente de Atlanta, que já está programada para começar as gravações no dia 4 de abril, o filme da Viúva Negra, ela foi adiada para julho, mesmo já estando pronta. Olha só, se você acompanha o Omelete, você sabe que era para esse filme ser lançado em maio. Mas acabou chegando a pandemia, houve algumas coisas aí que tiveram que ser mudadas de calendário e a Viúva Negra sofreu com isso também e agora vai ser adiada para 9 de julho e vai chegar com um lançamento simultâneo no Disney+. E olha só, você que gosta desses lançamentos, pode ficar tranquilo porque ele vai seguir o mesmo formato de Raya e O Último Dragão e também Mulan. Então sim, meu parceiro, vai chegar pelo Premium Acess para você. Aliás, lembrando que com um valor adicional, hein? Então fica de olho no Omelete para não perder nada. Acesse o site para você poder conferir todas as notícias em tempo real. E eu digo mais, se você não segue a gente no Instagram ainda, você está vacilando. Segue a gente lá no Instagram e no Twitter também, em todas as redes sociais, beleza? Coloca seu comentário aí do que você achou dessas notícias e qual que você mais gostou. Te espero no próximo vídeo, muito obrigado e até a próxima!